Atenção! Ação violenta no Vale do Ivaí. Bandidos fortemente armados. Presta atenção nessas imagens. Eles estão armados e invadem uma propriedade rural localizada em Cruz Maltina, às margens da PR-272. Um desses ladrões, inclusive, está com uma arma longa e os outros com pistolas. Os moradores da casa, pai e filho, foram rendidos e amarrados durante essa ação. O crime aconteceu por volta das 20h40 da noite de quarta-feira e por pelo menos duas horas os criminosos ficaram na casa com o pai e o filho. E esses dois carros que vocês acompanham nas imagens foram roubados. Uma S10 branca e um Agile, também branco. Além dos veículos, os ladrões roubaram três TVs, celulares, relógios, documentos pessoais, dinheiro, aproximadamente R$ 450,00. Além de outros objetos pessoais dos moradores dessa propriedade. A ação foi bastante violenta. Os ladrões chegaram já avisando que era um assalto, mandando ficar de cabeça para baixo, olhar para baixo. As vítimas foram amarradas. Eles exigiam dinheiro, queriam armas. Mas olha só esse flagrante do bandido ali com a arma longa. Todos eles escondendo o rosto, usando máscaras. E esse crime chama a atenção no Vale do Ivaí pela violência realmente. Porque pai e filho foram amarrados e submetidos. Há tanta humilhação, ameaças. E tiveram os carros e objetos levados. Até o momento, até agora, os carros não foram encontrados e nem os ladrões presos. A polícia analisa essas imagens para tentar identificar os criminosos. E você pode ajudar denunciando através do 190. Apesar da violência, do susto, pai e filho não ficaram feridos. Para rever esse flagrante e para mais informações, é só acessar o nosso site, o TN Online. Apesar da violência, do susto, pai e filho não ficaram feridos. Apesar da violência, do susto, pai e filho não ficaram feridos.